Fala galera, eu sou o Fabrício, seu consultor de esporte e lazer e vou apresentar aqui para vocês a grade de cores do caiaque da marca Kayaker modelo Lambari esse daqui galera, é o vermelho camuflado, esse daqui é todo amarelo esse daqui é o verde camuflado, esse aqui é o azul camuflado e esse daqui é o todo laranja galera, esse caiaque é top, ele tem muita performance no seu lazer esse caiaque aqui, você tem ele apenas 15 kg, alta capacidade de carga, são 85 kg galera, nós enviamos para todo o Brasil, negociamos a parte da concorrência e parciamos em até 24 pagamentos nos cartões de crédito todos os modelos são iguais, só muda a cor então você vê que aqui, apresentando o casco para vocês ele tem 3 quilhas que ajudam na performance de remada e direcionamento sem contar, para dar mais trekking, essa quilha aqui de proa a proa é na frente, a poupa é atrás, tá bom galera? então vamos lá, outra coisa muito legal desse caiaque nos caiaques novos, a caiaque limpia, como item sério o seu remo próprio de alta performance, reforçado em alumínio com as passas removíveis com anti-respingo, e elas são de alta performance, tá ok? sem contar aqui, todos os caiaques sem exceção tá? vem aqui com o dreno você tem alça de pega de mão, bem anatômica, confortável aqui de proa nas laterais, tanto a lateral direita e a lateral esquerda e também na poupa, tá bom? aqui ó você tem um bagageirinho de poupa com elástico e também você tem aqui o assento em EVA você tem aqui o fincapé já automoldado, padrão no caiaque então aproveite galera essa é a grade padrão de cor da caiaque e isso daí nós temos toda a grade de modelos e cores da marca para vocês lembrando que enviando para todo o Brasil negocio e oferta da concorrência me chama no whatsapp 11971640510 vou repetir 11971640510 eu sou o Fabrício, sou consultor de esporte e lazer envio para todo o Brasil parçalinho até 24 pagamentos no cartão de crédito negocio e oferta da concorrência garanto excelência em atendimento garanto que a sua escolha está aqui porque eu faço locação caiaque teste eu tiro as dúvidas contigo na água eu tenho agendamento tenho consultoria na água então fala comigo garanto melhor oportunidade para você então chama aí 11971640510 eu sou o Fabrício e para quem conhece eu garanto melhor experiência de compra só chamar aí 11971640510 envio para todo o Brasil valeu